Mamãe A minha ausência eu sinto saudade também da senhora A vida que levo não é muito boa, mas estou lutando com todo o fervor O que me maltrata é a falta que sinto de você, mamãe, e do meu interior Tentando encontrar meu novo horizonte, deixei para trás nas raízes, querida Atirei-me ao mundo em busca de sonhos, pra ver onde está a minha estrada da vida Mamãe, não lastime, não estou doente, a minha jornada tenho que seguir Às vezes eu choro, mas escondo branco, me despeço agora, pois tenho que ir Até qualquer dia, um abraço a todos, não dê atenção aos lábios dos bens Um beijo do filho que não te esquece, se cuide mamãe e fique com Deus Que bom se eu pudesse ser este papel, que agora está entre suas mãos Sei que estás distante, eu não posso vê-la, mas está pertinho do meu coração